Chegou o seu óculos novo, você tava na maior expectativa por ele, investiu no óculos, esperou e de repente você tentou usar uns 10 dias e não tá legal, não tá confortável? Ou então o seu óculos antigo tava mais confortável de usar do que o novo? Se liga aí pra você ver o que é que vai fazer nesse caso. Gente, tem paciente que precisa dar um tempinho pra se adaptar àquele grau novo, que é diferente do que ele usava. E é uma falta de adaptação, mas não é desse caso que eu tô falando. Eu tô falando daquele óculos que chegou, você tentou usar ele, mas realmente não tá legal, não é isso que você queria. Nesses casos, você tem que voltar no oftalmologista, na clínica primeiro, e ver se o óculos foi feito de acordo com o que tava prescrito na receita. Foi feito, a ótica fez certinho. Então passa na consulta do oftalmologista de novo, que o ideal é ele começar o exame todo do zero de refração, pra testar tudo de novo. Por quê? Na consulta de refração, a gente passa o paciente num autorrefrator, que é aquele aparelho que vai dar uma estimativa do grau. Depois coloca aquele aparelho no rosto do paciente, e o oftalmologista vai testando várias lentes, vai mudando o eixo, grau, até achar a lente que fica mais confortável pro paciente. Aquela que você tá vendo tudo lá na frente, bonitinho, nítido, belezinha. Só que às vezes o paciente tá cansado no dia da consulta, e aquelas lentes são super parecidas mesmo. Tá melhor, tá pior, você nem percebe se tá melhor ou se tá pior, pra você tá igual. E no consultório ficou ok, mas quando chegou em casa, pra você usar aquela visão no escritório, no computador, no celular, não ficou legal. E nesses casos a gente tem que testar de novo pra achar a lente que fica mais confortável pra você. Pode ter acontecido também de um erro do oftalmologista, dele na hora de escrever a receita, escrever o errado. Ou então, o que é bastante comum, dele tentar melhorar o seu grau, tentar colocar um grauzinho que vai ficar mais confortável pra você ao longo do dia. E esse grau não ficou mais confortável, a gente fez uma tentativa, mas não ficou legal. Nesses casos, normalmente as empresas que produzem as lentes, trocam a lente sem custo pro paciente, sem custo pra ótica ou pro oftalmologista também. É a própria empresa que produz a lente que vai trocar essa lente. Desde que não passe muito tempo, tem um prazo aí normalmente de 30 dias, o oftalmo escreve uma cartinha pedindo pra eles trocarem as lentes, e isso vai ser trocado pra você sem custo. Ufa! Gente, o óculos tem que ficar confortável, tem que ficar gostoso de usar, porque senão ele vai lá pra gaveta e aquele investimento que você fez fica perdido. Te ajudei com essa informação? Se eu te ajudei, deixa o like aí no vídeo.